Chama que chama, me chama Ela sabe que quem tem amanhã é o Saldanha Então vem me jogar na cama e acende a chama Se pede eu vou então me chama que chama Me chama, chama que chama Chama que chama, me chama Ela sabe que quem tem amanhã é o Saldanha Então vem me jogar na cama e acende a chama Se pede eu vou então me chama que chama Me chama, chama que chama Vai logo demorou É só me chama, sabe que eu vou Então se prepara pra fazer amor Põe o louco mesmo no seu quarto Ou de quatro ou de lado, é que hoje eu tô com dor Vem que vem O tananã é porque hoje tem Eu te enlouqueci, você sabe bem Que igual nós dois é quase impossível Tão difícil, não tem mais ninguém Só chama eu vou brotar Já liga o som, deixa o clima rolar Algo a mais rola e eu só não sei o que Tudo que eu quero é te pegar Te ver sentar, eu vou lá te ouvir gemer Tirou toda a roupa, me apaixonei Eu chutei pro gol, tipo um menino nele Olha penetrante, mas que coisa louca Ela me olhando e mordendo a boca O clima tá louco, fora do normal Em quatro paredes, extinto o animal Se tiver cansada, pede pra parar Mas se quiser mais pede que eu vou dar É como um delírio em meio ao deserto Tipo um Moazes que mata minha sede O clima esquentando, pior que o inferno Ela tem o dom de encantar serpente Falou que queria até o amanhecer Viramos a noite por puro prazer Saí de manhã sem fazer muito alarde Ela disse tchau, eu te mando mensagem Chama que chama, me chama Ela sabe que quem tem amanhã é o Saldanha Então vem me jogar na cama e acende a chama Se pede eu vou, então me chama Que chama, me chama, 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 chama Chama que chama, me chama Ela sabe que quem tem amanhã é o Saldanha Então vem me jogar na cama e acende a chama Se pede eu vou, então me chama Que chama, no chama, chama, que chama Tá, 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 tá